Música Não é uma coisa que acontece soltanto em Brasília, mas em toda a Sudamérica, a ribeira é um pouco pesante de ditadura, não por ditadura como havia uma volta, mas não uma modalidade de ditadura travestida de corpo institucional, de uma roba legal, de politicos corruptos que são honestos. Sim, me parece bastante evidente que os Estados Unidos decidiram, com a destra latino-americana, de chiudir a página dos governos democraticos e progressistas em América Latina. Da qualquer parte avviene com um colpo de Estado branco, como é em Brasília, da qualquer parte já faz, nos fãs, de destino-americanos. Em Venezuela a batalha é muito mais pesante, porque é claro que ali o processo de transformação é mais avançado. Em Argentina são bastados mass media para orientar a opinião pública. Eu penso que o nodo é esse, que depois de décadas em que há um avançamento em América Latina, agora estão provando a remissar ordem do seu ponto de vista. Credo que o mínimo que podemos fazer é uma solidariedade internazionalista forte, porque não estamos aos golpes com os massacres dos anos 70, por agora. Tiago, hoje é uma manifestação em piazza a Roma para solidariedade contra o Brasil, mas há realmente um colpo de Estado em corso? Sim, tem um colpo de Estado. Prima é sido roto o contrato que eles foram presos através do voto. O povo tem escolhido uma estrada com esse mudança. Estão mudando pure as estradas que nós brasileiros temos escolhido com o voto. E depois, é um colpo, porque essa presidente, que se eu não tenho tantas coisas favorecidas ao seu modo de governar, mas ele tem alzado a bandera contra a corrução, ele tem tolta, mas ela não tem nada de corrução, ela não se é arricchida na espada do povo brasileiro. Invece que eles que têm preso seu posto são todos corrutos e conhecidos, com contos em Svizzera, com contos nos paradisos fiscais, também criminales, ricercados, estupradores. O segundo encarico do ministro da Sanidade, que ele não tem podido assumir o cargo porque é um encarço para estupro. Não é que estamos falando de pessoas que estão cercando, pessoas honestas, que estão cercando a democrazia, uma coisa melhor, não. C'estão de paura que possa retornar no Brasil, mas também em todo o Sud-America, a violência dos anos 60, 70, a dittatura sud-americana? Sim. Prima doemos falar de quem é o ministro da Justiça de este governo. Este é um ex-avvocado do PCC, que é um grupo criminário de São Paulo, e ele é conhecido porque ele fez a mão pesante contra a população mais pobre. Segundo este ministro da Justiça, as questões sociais devem ser resolvidas com a polícia. Não há dialogo e ele vai pesante. Em seus anos de ministro, de segredo da Segurança de São Paulo, o número de mortos em mão da polícia é um alto. Ele é uma coisa escena para os direitos sociais no Brasil. Legenda Adriana Zanotto